I'm reaching out for the easy high Please fortify the strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes Fala rapaziada que acompanha o meu canal Suave no grau? Valeu Na TRJ na área e hoje Eu irei falar aí com vocês aí, conversar, bater um papo Pra falar sobre qual é o melhor microfone para motovlog Rapaziada, eu vou falar aqui os três tipos que eu mais pesquisei Que eu ouvi o pessoal falando mais Pode ser que exista outros, até mesmo melhores Mas na minha consciência, pelo que eu aprendi e pelo que eu utilizei E o que eu estou utilizando Eu vou poder dar minha opinião Vamos lá Eu vou falar aqui, porém, não vou classificar Eu não vou classificar pelo fato que... Não vou falar que um é melhor que o outro negativo Vou falar só os três melhores Vou falar o primeiro, o segundo, o terceiro Porém, não irei classificar Valeu, mano É... Vamos ao que interessa Vamos ao assunto que interessa Tem o microfone da DudaCell Que, inclusive, é o que eu estou utilizando no momento Esse microfone da DudaCell, ele é um microfone muito bom Eu paguei nele 120 Acho que até abaixou o preço Estava 140, 155, se eu não me engano Eu paguei 120 Demorou dois dias para chegar em casa Foi muito rápido, eu acreditei Comprei pelo Mercado Livre Assim, bem embaladinho, certinho Entendeu? Eu gostei bastante Não sei quanto tempo vai durar Inclusive, é minha primeira gravação com ele Então, eu não sei quanto tempo vai durar Não sei quanto tempo vai durar Mas... Vocês tirem suas próprias conclusões aí Eu estou usando ele aqui nesse exato momento Eu fiz um teste em casa e gostei Coloquei ele na GoPro Liguei e gostei Gostei dele, achei bacana Outro microfone também Que eu indico Que eu já utilizei também O microfone do Fabiano DMT Meu parceiro aí tem um canal no YouTube O microfone dele aí é muito bom Muito bom mesmo Fala Barbosa E aí? Boa, a câmera é maneira Gostou? Valeu Microfone do Fabiano DMT Eu utilizei Gostei muito também A sua voz sai perfeitamente Tem vídeo meu aí no meu canal Se você procurar aí Vou até deixar aí nos cards Primeira câmera do canal E eu utilizei esse microfone Microfone do Fabiano DMT É um microfone muito bom Muito bom mesmo De verdade Vale a pena vocês comprarem Entendeu? E... O terceiro que eu indico Porém nunca utilizei Mas já escutei vídeos De motovlogs utilizando Que eu achei o áudio também muito bom É o microfone do Pato Motos Muito bom também Esse microfone é externo Vale a pena vocês comprarem Eu creio que vocês não vão se arrepender Então esses três aí São os... Os três melhores microfones Que eu pesquisei Que eu indico pra vocês Entenderam? E pra que que serve o microfone externo? Simplesmente porque Se você for gravar seu motovlog Sem microfone externo Pega, pega Fica bom Depende Depende da velocidade Que você andar Depende Porque bate muito vento E com esse vento que bate O vento que vai batendo Vai ofuscando a sua voz Então fica uma coisa Não fica uma parada maneira Entenderam? Tem um vídeo meu aí Que eu fiz no Mirante Dona Marta Eu tava sem microfone Vocês podem ver Que quando eu tava subindo Sra. Tereza Minha voz ficou um pouco baixa Por quê? Porque eu tava sem microfone externo Só vocês entrarem lá no vídeo E compararem com esse Entenderam? Então assim Você sente uma grande diferença Principalmente Principalmente pra quem tá ouvindo Né? Pros inscritos aí Que querem ouvir tua voz perfeitamente Então assim É uma grande diferença Então esses três microfones aí Eu indico pra vocês Entendeu? Duda Cell Fabiano DMT E Pato Motos Os três são de excelente qualidade Muito bons mesmo Então Esse aí foi um vídeo aí Rapidinho Que me pediram aí Sei que tem amigo meu E também Tem vários amigos que pilotam Que querem começar Com um motovlog Então Me perguntaram Pô mano Qual microfone eu compro? Tô meio que perdido Tu que já tá mais um pouco experiente Já pesquisou Tal Comprou já Já tá no segundo Tal Então Esses três microfones aí Valeu? Se você gostou do canal aí Deixa aquele like Se inscreve aí Compartilha com seus amigos Pra dar aquela moral E é isso rapaziada Foi um rápido vídeo Uma conversa curta Só pra vocês Ficarem cientes Sem muita enrolação E é isso rapaziada Tamo junto Tô E é isso rapaziada